Vou falar um pouco agora sobre metabolismo e dieta. Indivíduos obesos, você que veio construindo esse índice de obesidade através de má alimentação e batendo superávit calóricos agressivos, 4, 5, 6 mil calorias diariamente. Basicamente de alimentos ultraprocessados com altíssimo teor de carboidrato e gordura. Fazer a transição desses alimentos ruins para alimentos saudáveis vai baixar drasticamente o seu consumo de calorias. Mesmo que você coma para não sentir fome. Não adianta. Ninguém consegue bater 7 mil calorias através de alimentos saudáveis. Não através da fome. Você vai reduzir e demais, assim, para mais de 50% do seu consumo calórico. Diante do seu metabolismo, o seu peso corporal, um pequeno esforço, como o Júlio explicou, é muito grande. Movimentar um indivíduo de 120, 130 quilos requer um esforço muito grande. E isso faz um gasto calórico muito grande. Então não fica desesperado para correr numa esteira, porque talvez você, no seu nível de sobrepeso, não possa fazer isso. Talvez as suas articulações não aguentem, não suportem tamanho peso. Então um cardio caminhando na esteira, uma bicicleta horizontal, exercícios que deem para você um conforto articular, mas que promovem um gasto calórico muito grande, porque o seu peso corporal é muito grande. Então o esforço se torna muito grande. Esse primeiro passo já vai tirar você da obesidade, porque você deixa de ser um sedentário e você passa a ter um consumo calórico muito menor. Qual o segundo passo? Adaptado a alimentos saudáveis, você começar a trabalhar um pouco mais de restrição calórica. Poxa, hoje eu vou criar a meta de comer menos carboidratos. E você não precisa pesar a comida, você ainda não está nesse estágio. O grande erro do obeso é querer sair da obesidade para o fitness. Imediatamente. Do dia para a noite. Imediatismo. E aí isso gera muita frustração, porque quando você está na obesidade, o seu corpo libera doses cavalares de hormônios do bem-estar, promovidos pela ingestão de alimentos ultraprocessados. Quando você começa a comer alimento saudável, ainda passando fome, com restrição calórica, com atividade física, sabe o que você se sente? Punido. Minha vida ficou cinza. É um estágio de alerta o tempo todo. Não tem mais graça a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais felicidade, eu não posso mais comer o que eu quero. E quando você tem essa sensação de tristeza, é a falta de liberação de hormônios do bem-estar. Como eu posso liberar hormônios do bem-estar? Através da atividade física, através de alimentos saudáveis, fazendo uso de alimentos que aprendam, o seu corpo aprende a ter prazer. Quantos obesos nós já mudamos rapidamente porque a gente trouxe pra ele um caminho que ele tenha alegria? Obrigado. 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 Abertura